Neste mundo sim, além, há um país de luz Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde as trevas não se vê, pois brilha-lhe Jesus Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde brilha a luz do meu Salvador Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Pelas portas de fogão, não pode o mal entrar Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Nem a morte, luto ou dor, no céu terão lugar Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde brilha a luz do meu Salvador Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Oh, que divina almasão Jesus nos preparou Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde todos os irmãos vão ver quem os salvou Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde brilha a luz do meu Salvador Oh, não queres ir lá? 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 Obrigado.